Vamos ver como que vai ser, né, galera? Vamos ver como vai ser aqui a live. Vamos testar aqui, vamos testar aqui no solo. Aí, galera. Resurgência mudou tudo aqui. Ah, vem solo aqui. Voltou. Boa, Denilson, tudo bem, mano? Vamos embora, galera. Voltou, é ressurgência em modo solo. Tem um streamer que falou que 600 de velocidade de Wi-Fi não atinge a casa inteira. Alguma coisa errada tem como a velocidade... Casa inteira? Ô, Cristina, esse negócio de Wi-Fi a casa inteira não é nada a ver de velocidade. Você pode ter mil mega, não tem... Ó, Wi-Fi, você tem que ter o roteador Wi-Fi, posicionar ele num cômodo central da sua casa, entendeu? Pra ele poder espalhar. Não adianta você ter um Wi-Fi, uma internet muito alta, e o Wi-Fi tá escondido lá no fundo da casa, entendeu? Você tem que posicionar o Wi-Fi num lugar, assim, que ele conseguir enxergar todos os quartos, todos os cômodos. Aí você vai ter internet boa e com qualquer velocidade. Entendeu? Independente, hein? Aí é independente. Fátima Fernandes curtiu a live. E aí, Fatima, beleza? Desprezado. Independente aí, vocês vão ter uma... Perante boa. E aí, Cristina, tudo bem que lhe dá? Ah, tirou o sol, mano. Ah, diminui o sol um pouco. Mano, diminui o sol, ela foi nublada aqui, mano. Pensa vida, mano. Turou. Jefferson Guerreira curtiu a live. Ó, Jefinho! Demorou um pra... Não, mano, eu tô com problema na minha internet. Deixa eu ver. Deixa eu ver, ó. Eu tô com problema aqui na minha internet. Eu vou fazer a live, eu vou fazer. Obrigado, galera, deixando o like. E aí, galera? E aí, galera? E aí, Raíssa, minha querida? Tudo bem? Oi, Vandu. Boa noite, galera. Chegando aí no like. Com uma velocidade de 600 de Wi-Fi para não funcionar na casa inteira. Em algum lugar que eu coloco esse... É, exatamente, Cristina. Tem que estar em um lugar bom. Oi, Elton. Galera, olha. Formato diferente aí, como eu fazia antigamente. O que vocês acham aí, galera? O que vocês acham aí, cara? Resurgência. Boa, galera. O cai se aproxima da sua posição. Vão com a zona segura. Deita o celular de lado aí, Raíssa. Deita o celular de lado aí, Raíssa. Deita o celular de lado aí, você vai ver a tela inteira agora. O que vocês acham aí, Raíssa? Ah, tá tudo escuro o mapa. Ah, tá tudo escuro o mapa. Ah, o mapa tá escuro. Tá tudo escuro. O mapa tá ficando da live, né, mano? Alex Mazeto curtiu a live. Ah, eu tô precisando da banda. É internet, mano. É, eu... Obrigado. E a arma dele curtiu a live. É internet, Ronda. Vai, Tiringico, ativo. Vai, Tiringico. O que você ainda tem que fazer? Vê se vai melhorar. Tá mega dentro da bancha, vê se vai melhorar, vê se vai melhorar, vou fazer um negócio. O que você ainda tem que fazer? Vamos deixar assim, 11 horas é pra voltar à internet. 11 horas é pra voltar ao normal, galera, vamos tentar, vamos ter um pouquinho de paciência com o Jefinho. Daqui a pouquinho 11 horas é pra voltar ao normal, galera. Vai, gente, inimigo ativo. Olha, voltou na moda. Olha o Rafild, galera. Ih, Rafild. Ah, Rafild, mano. Matei o Rafild, galera. Joga muito esse moleque, mano. Mama, Rafild. Vem, gente, chegamos. E o Vessosa curtiu a live. Nossa, pai. Como tá o Jefinho? Daqui a pouquinho vai parar de travar, galera. Confia. Daqui a pouquinho vai parar de travar, galera. Ah, mas daqui a pouco vai melhorar, Raíssa. Isso aí é a internet meio que tá com problema. Olha pra mim, olha pra mim. É a internet. Você recebeu mais uma chance. Vai lá. Para uma meia corriada, chegando. Ficada ali, já. Eu fiquei contente que eu peguei o Rafild ali, mano. Ih, Paulo. Galera, paciência, galera. Tinha travante, galera. É a minha conexão. Teve um rompimento de fibra. Dá pra estabelecer 11 horas, galera. 11 horas é pra botar normal. Aguenta, galera. Dá uma força. Fica na live ainda. Vai embora, não. O inimigo entrando na área. O inimigo entroiu no céu. Não, vai lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Apliando o suprimento. Hora de achar umas melhorias. Rodrigues, desenho de curtir a lágrima. Ipidote, radar inimigo detectado na sua área. Inimigo entrando na área. Fica esse olho no céu. Normalizou, né? E aí, Marge, tá como, galera? Como tá? Mano, eu preciso cair no lugar que tenha loot pra mim. Cair nas baracas, que nem o Zé fala. Primeiro almeida, Oliveira, que te o alarme. Inimigo entrando na A.O. Jovem do Sousa, do Tio Alá. Já está chegando. Iber Almeida, Oliveira, compartilhe. Tiago Augusto é um antigo Tio Alá. Pô, mano, como tem essa arma aqui, mano? Mano, isso é subir. Muito bom, mano. O mapa tá escuro, mano. Ah, louco. O mapa tá escuro, mano. O mapa tá escuro. Ah, mano, tá melhor escuro do que aquela praridão lá, mano. Ô, galera, vocês curtirem a tela assim, André? Vamos bater assim. Tchau, nada, nada. Soldado inimigo por perto. Você ainda tem o que fazer. Ah, me meteu o louco lá embaixo. Ih, tem gente lá. Isso aí. Soldado inimigo por perto. Tem cais chegando. Tá boa não, Cezinho? Tchau, por favor. Você tá remobilizando. Vai valer a pena. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, sem loadout é osso, né, mano? Tava bom, quer dizer, não tava bom. Agora parece que piorou. Ai, caraca, mano, tô muita treta aqui. Liga as réu pelas 30, mano. Tô solo, tô solo. Tô solo, mas o moleque já vai entrar aqui, mano. Meu Deus, irmão. Onde vai, tem cara dando bala, mano? Onde vai, tem cara dando bala? Alô, da licença, Jeffio. Os caras tá brabo hoje aqui, meu. Tá louco, papito. Vem, Rodrigo, vem. Aqui o Chico de Estrela, Rodrigão. Vou chamar o Rafinha aqui, o Rosa. O BR. Quem acha que ficou mais lindo assim, curte aqui. Ficou legal? Violeta, né? Tá brabo. Cadê o Rafael? Flavinho. Flavinho, vai Flavinho. Deixa eu dar uma pingada aqui no bagulho. Deixa o like aí, galera, pra arrumar aqui, ó. Flavinho. Flavinho. Deixa o like a galera Bora galera Bora Flavins aí mano Quem não tem colírio Pinga óculos escuro Opa, cantei tudo errado hein Quem não tem colírio Pinga óculos escuro Quem não tem colírio Usa óculos escuro Rapaziada, deixa eu contar uma história pra vocês Uma história verídica Não sei se vocês sabem A galera do consolão aí Vai vir um fove pra galera do console da antiga geração Escuta aí o que eu tô falando pra você Vai Flavinho ó mano Se ficou lá agora vai mano Se não eu vou jogar Não tá nem jogando mano Ó tô Convidar mais uma vez Flavinho Se não fechar pelotando aqui irmão Você vai de beijo hein mano Cola aí Que o BR mano Vamos andar de novo aqui ó Convidei aqui ó Chama o Iaguinho aí também ó Convidei Cadê o Iaguinho Gameplay Iaguinho Gameplay Cadê o Iaguinho Gameplay Deixa eu convidar o Vitinho aqui também Vou convidar o Vitinho também Cadê o Iago O Iago Vamos lá Vai Vou convidar aqui a O Ellen Rocha O Wellington Faria curtiu a live O Wellington Faria Pode vir Anders Vem mano Vem Eu adedo É sim Adiciona aí ô Rodrigo Exclamação em D Vai vamos lá Vamos entrar com a Sueli mano Quem veio Vou entrar com a Sueli Tá dando erro Tiago Moraes curtiu a live Oxi Deixa eu ver se eu Deixa eu ver aqui qual é o BO Deixa eu ver qual é o BO aqui Tem uma sessão de jogo Olha pra você Como que atualiza a lista de amigos Tô na lobby Ah não tá entrando Espera que eu vou fazer o seguinte Deixa eu ver Deixa eu ver Não tá dando Acho que o problema é aqui comigo então O BO é aqui comigo Espera aí galera É só pra ver o a lobby né mano É só pra ver que a gente tá entrando É só pra monitorzinho mesmo É só pra monitorzinho mesmo aí É só pra Ó essa aqui Essa aqui é legal Namorar agora hein Rafa Aí rapaziada mais um seguidor hein Seja bem vindo a Copa do GFPS E aí ô Seja bem vindo ó Ó o Viaguinho ó Tá dando Tá dando Tá dando Vou convidar aqui a Vou convidar a Suelen Vamos ver se vem Cadê o Kill te pediu pra jogar Mandou mensagem pra mim hoje Oh André Vamos ver o André aqui Ô Rodrigo Espera aí Rodrigo Vamos ver aqui a vibe Deixa eu ver mano Flavinho Um abraço é pro Luiz Mocha Tá lá em Portugal Tá assistindo a live o Jeffinho Lá em Portugal hein Tá lá em Portugal Tá assistindo a live o É matado Bagulhado N R R Ó Manderson Deixa eu chamar aqui ó Mandei galera Mandei aí ó Gabriel Malcê curtiu a live Ô Gabriel Pô aí você acendiu uma vela aí Você acende uma vela aí Rafa Vagabundo Beleza Vamos jogar sim mano Ah cara não dá não mano Tá 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 complicado Ah a análise tá aberta mas só aqui tá Não dá não dá ó Não dá participável Ó Gilson Não dá galera tá Vamos esperar 11 horas Ô Kill Ó a previsão pra voltar aqui Normalidade aqui da Da nossa Não chega Não chega Ô Não aceita nem convite de amizade mano Tô tomando de grupo ó Ó Davi Silva curtiu a live Vai mano Não tá Não tá entrando nem Tá entrando nem Aceitando o convite de amizade mano Os caras tá com uma Uma rota de backup Cara tá difícil Não vai rolar não mano Marcha nos boot É mano Não vai dar esquema Não vai Ó Cristian Veiga dos Anjos curtiu a live Boa Cristian Vamos ver se vai achar a partilha aqui pelo momento Se vai achar a partilha já tá de osso ó Nem partilha tá achando mais ó Nem partilha tá achando mais Aí ó Nem partilha tá achando mais ó Ó pra ajudar a farofa Pra ajudar a farofa aí ó Valdinei Cruz curtiu a live Ô Valdinei João Vitor Martins curtiu a live Boa João A PPS já passo O bagulho tá Tá osso mesmo Peraí Deixa eu sair aqui ó Vixe Maria irmão O bagulho deu ruim do ruim mesmo Tiago Batista Ferreira curtiu a live Tiago Batista Ferreira Lindo, lindo, lindo Nossa mano É pra normalizar 11 horas galera Vamo ver Ai Jesus Segue Paulo 5 Marcelo Silva curtiu a live Marcelo Marcelo Vou fechar e vou abrir de novo Isso aqui Vamo ver se vai iniciar galera Dario Oliveira curtiu a live Jefinho Meu bom Manda um abraço aí pro Lorenzo Aí de São Bernardo do Campo Alô Lorenzo Alô Lorenzo Tá na escuta Davi Silva curtiu a live E aí Davi Tudo bem mano Hoje A minha live também tava ruim de tarde Aí depois Fui fazer Dragon Ball Tava sem som Agora a noite tá Caraca Muito zóio No jefinho Não jogo não É minha internet Ô calma Dá uma água pro tato aí Não jogo não É minha internet O jogo tá de boa É minha internet que tá Zóada É minha internet Ô vamo contar piada aqui Vamo fazer uma live de outra coisa Vamo jogar baralho Vamo jogar baralho aqui Não tem que fazer Vamo jogar dominó Ô calma Pega um dominó lá Vamo jogar um dominó Vamo completar o álbum De figurinha da copa Que é melhor E aí Davi Tudo bem mano Vamoiyet Vamo Tá bojinho Vamo E aí aquela mulher Que mulher mano Tá doido Nossa, não dava nem achando perfil online, mano É, valeu, mano O cara não acha nem perfil, ó E Alex, firmeza, mano Você tá bom, tô bom, Alex E você é bom de ontem Ah, vamos jogar assim Deixa eu ver se eu consigo chamar os amigos agora Peraí, peraí, eu mudei a rota Peraí, vamos ver se eu chamo os amigos agora Vamos ver se tá certo Vamos ver Cuidado aqui o Iaguinho E o Vê se vai, mano Corou o Jefinho, bom jogo, men Cara, o jogo, olha A internet não tá boa não, mano A internet não tá boa não, mano A internet dos caras de backup aí, ó Tá bravo, mano Tá bravo o jogo aqui, mano Ó, não dá, mano Tá, mano Dá mesmo, mano É falta de jogar com a molecada não, mano O meu agora, tá vendo Eu não consigo puxar mais o meu, ó Ó, eu não consigo puxar mais o meu, ó E aí, Dou Games E aí, Dou Games Paga as 11, mano Paga a internet, né, ô Não paga a internet desses B.O. aí Nossa É, mas o meu é a internet, ô Jonathan O meu é a internet que tá zoada, mano O meu é a internet que tá bagunçada, mano Vinícius Pereira curtiu a live Ó, Vinícius Meu é a internet mesmo, mano É, não Rompeu uma fibra, mano Rompeu uma fibra É uma fibra Porque hoje a utilização do Ficou mais escuro nos jogos É só no Overdance Que no Warzone ficou Não, o meu áudio corta Quando eu viro assim, ó Alô, 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 alô Aí corta, né Quando eu viro assim de lado, né, mano Vou fazer um esquema aqui, ó Vou botar aqui o microfone, ó Aí vai, aí não vai dar Aí vai dar bom Aí eu posso virar pra qualquer lado, aí, ó Aí vou virar pra qualquer lado Vai sair som, mano Aí, ó Aí, ó Alô, alô Alô, baguida Alô, baguida Alô, baguida Vai, ó Aqui, ó Aqui não vai cortar nada, mano Bora lá Tá sem áudio? Ah, ué Ué Ai, jefinho E aí, Juninho? Banana peanut butter Banana peanut butter I want it right now Banana peanut butter Banana peanut butter Banana peanut butter I want it right now Banana peanut butter When I get hungry And I really need a snack And my tummy starts growling Like it's going to attack I turn to my daddy And I say, hey dad Hand me a banana Pretty please And just a tad A peanut butter on a spoon Make it quick Make it soon I'll let you get it ready While I sing this tune Banana peanut butter Banana peanut butter I want it right now Banana peanut butter Banana peanut butter Net não volta A Net não volta A Net não volta E não joga o Resurgência A Net não tá Não tá voltando E agora? Rafun tá de zóio Lá no trampo dele Rafun enreda freg Vamos tentar puxar agora Agora tá puxando Vamos jogar um solo agora Não sei se bicho Pega Não sei se o bicho Corre Vambora aqui Agora o Jefinho Tá na hora Pega a partida Peguei aleatório Eu acho que eu tô jogando Tô jogando Modo saque Jefinho tá doidão Jefinho tá doidão Que que é isso agora? Jefinho tá doidão Deixa eu ver se vai Deixa eu ver se vai Pera aí Deixa eu ver se aceita Não tá indo Não tá nem aceitando Vamos ver se foi O Rafun é o rei da freg Rafun o rei da freg Rafun o rei da freg Rafun o rei da febre Rafun o rei da refebre Rafun o rei da refebre Bora, bora, bora Não conectou Não sei que bebo é esse Não sei que acontece Se o Rafun é bom Se o Rafun ruxa Eu quero ver agora Vambora, bora, bora Não tá funcionando Aí ó Dá join aí, galera Dá join, vamos ver aí Dá join aí no Jefinho aí Dá join, vou convidar aí O Frávio Frávio Mesquita Cabeça de Rolou Cadê? Convidar aqui O Iago Gameplay Brabíssimo Convidar o O pai dele O QBR Conselhador de Eletrodoméstico Convidar A 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 Do 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 No Notebook Não sei se eu faço O que eu faço Rafun e rei da freg Rafun rei da freg Rafun rei da febre Olha só Rafun Não sei o que eu faço Meu PC A A net não funciona Aí o O Antes você entrou aqui, ó. Antes você entrou, pô. Antes aí, André. Antes aí, André. É da joy, molecada. O antes você entrou, mano. Aí, ó. Bora, molecada. Antes aí, molecada. Vai, ó. Antes você entrou, mano. O antes é o menino mais bom que tem aqui no COG. Esse aqui, melhor que esse aqui, é só dois desses. Né, Anderson? Rafinha. Bora, bora. Venha, 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 ô. Rafum. 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 Rafum, Rafum, Rafum. Bora, bora, bora. Bora o Rafum. Rafum. Conheço o menininho. Ele é bonitinho. O nome dele é como? Rafum. Bonitinho. Joga a BF com o Jefinho todo dia. Deixa o Jefinho muito maluquinho. Não ruxa, não faz nada. Não deixa, não, nem nada. Eu falo, Rafum, vem. Rafum, vem, vem. Não gosta de freg. Rafum é embaçado. Rafum é amigo. Amigo da molecada. Bora, Rafum. Rafum, Rafum, Rafum. É o rei da freg. Olha o, olha a bomba. Olha o Cleo. Amigo da molecada. O Cleo, Cleo, Cleo. Amigo da molecada. Amigo da molecada. Cleo, Cleo, Cleo. Olha, olha a bomba. Cleo, Cleo, Cleo. Amigo da molecada. Não, 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 nada. Olha, olha, olha. Amigo da molecada. Dá, dá, dá. E não cobra nada. Dá, dá, dá. E não cobra nada Dá, dá, dá E não cobra, cobra nada Dá, dá, dá Não cobra, cobra nada Dá, dá, dá A guarda é de mobilização Agora vem pra se preparar E aí Cleo, vem jogar mano Cleo é gente boa mano Cleo é gente boa O Cleo só tá ruim de vizinho lá mano Ô Cleo Você só tá ruim de vizinho irmão Mas você é um cara que eu gosto mano Tamo junto E aí Eduardo O Rafun é o rei da freg Rafun é rei da febre Rafun, Rafun, Rafun É o rei da refreg Rafun, rei, rei Rei da refreg Olha, olha, olha Rafun, Rafun, Rafun Tô fazendo com o Gremio Tô fazendo com o Gremio aí Ô Gremio 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 Velocidade 5 do Gremio Criu, Criu 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 C Tô ouvindo. Vamos lá, Iago. GG, mano. Vamos embora. Essa subia pra mim aqui é minha. Aí, eu vou aqui. Seu zoião. É minha, rapaz. Tava escrito já é fim nessa subia aqui, rapaz. Ah, menos que 5 GG não comemora, hein. Bora, bora, bora. Olha, mano. O tempo vai chover, galera. Vai chover aqui no BR aqui, mano. Chover, né, mano? Toma. Eu vou derrubar a Crel. Eu vou derrubar pro Crel. Crel, 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 Crel. Aqui é um tiro, rapaz. Como tá um tiro? O cara tá lá em Marrakech. Como tá um tiro, mano? Ah, para, mano. O cara tá um tiro no helicóptero, rapaz. Como? Eu não encontro, mas... Como, Anderson? Não, não, não. Não, não, não. Tá notificando. Entendo. Um pouquinho eu vou liberar a vaca pra todo mundo, mano. Mano, eu vou jogar um pouco aqui com o Iaguinho, mano. Que ele é um menino que merece respeito tecnológico, tá ligado? E é um menino que eu gosto de paixão. Filho do QBR, conserta ventilador. Fogão. E até televisão. QBR, eletro... E até a televisão. Eletro não é que é trovão. Conserta de rádio e televisão. Mano, você já quer mandar no meu jogo, mano? Você já quer mandar no meu jogo? Querendo o meu dinheiro, rapaz? Acabei de jogar aqui, hein? Lançando granada de luz. O dinheiro aqui, mano. Olha esse Anderson Semite, mano. Brabinho. Vai explodir. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. Anti-aliado no céu. Ó, cara, quem vai fazer contato, mano? Eles vão fazer contato, eles vão... Mano, peguei aqui o bagulho dele. Os caras vêm fazer o contrato, irmão. É mancado isso aí, Aguinho. Isso aí não se faz, mano. Os mano que foi pegar o contrato aí, mano. Mancada, mano. Mancada isso aí, mano. Os caras vêm na moralzinha. Os caras foram e matou o cara lá dentro. Ô, vagabundo. Toma. Toma, pai. Ele me deixou. Agarrou. Eu não tô vendo nada, irmão. Tô mais perdido que o Minduinho em boca de banal. Toma. Seja bem-vindo à trama do GFPS. Ó, ó, o Kill morrendo. Kill BR. Ai, Kill BR. Bora, mano. Finalmente você mudou a câmera. Agora sim, vou... Vou seguir. Ah, você gostou, Claudinho? Você gostou, mano? Ai! Bora, galera. Bora, galera. Bora, galera. Nem vi, irmão. Cadê o sniper, mano? Não tô vendo nada, mano. O cara soltou muita fumaça no mapa aí, irmão. Pegou fogo. Caralho avial ali. Já atacou fogo. Já atacou fogo ali, mano. Pegou fogo. Ó, tem cara aqui, ó. Vem, mano. Vem comigo. Vem comigo, Jaguinho. Vem comigo, Jaguinho. Eu tô com o tiro, irmão. Aí, aí. Eu tô com o tiro, irmão. Ah, você roubou. Você não pegou. Você roubou. Você não pegou. Vem comigo, Jaguinho. Soldado inimigo por perto. Filho do QBR. Ó, ataque aí, mano. Os caras mandam o ataque aí, ô, cupom. QRP, QRV, mano, aí, ó. Cuidado aí, rapaziada. Vai aí, mo... Vai melar o pé do frango aí, mano. Mano, eu peguei o... Uh, bom. Filho de azul. Toma. Ô, molequeada. Ô, molequeada. Ô. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar pela esquerda, pela direita. Aqui, ó. Aqui, ó. Chega aí. Chega comigo, chega comigo, pai. Chega comigo. Chega, 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 chega. Chega que vai dar bom. Bora, mulher. Bora, mulher. Bora, mulher. Ah, não é possível, não. Tá, mano. Daqui a pouco vai aparecer o zumbi. É, mano. Isso aqui, depois dos 50, não joga esse mapa, mano. Passou de 50 anos, não enxerga mais nada, irmão. Daí tem que usar óculos. Por isso que não enxerga. Já tá, mano. Já tá só enxergando de uns olhos. Só vai jogar de jeito. Tá mesmo, mano? Tá mesmo que o catarata, mano? Só tá vendo uns olhos só, mano? Tá monozoio. Monozóio. Eu vou pegar esse balão aqui, mano. Tá indo. Ai, morri. Tiago, morri, morri. Alô, te salva. O cara tava me esperando, mano. Ah, maneiro. Eu vou te buscar, Luque. Eu vou te buscar, mano. O cara me mexeu ali. Dá licença, mano. Não, mano. No escuro, uma sniper é essa, irmão. Nesse escuro é sniper, irmão. Chega a parecer um faroleto. A sniper vai parecer uma luz de navio. Eu marquei um bom lugar. Você tá de volta na luta. Um dos seus aliados tá de volta no jogo. Lucas Muniz da Silva curtiu a leve. Eu vi, mano. O cara faria curtiu a live. Bande de inimigo ativo. Marcando o sofrimento. Curtiu a live. Achei vida! Recurso desabilitado. Encontrei cartucho de escopeta. O cara está se aproximando. Realocando a zona segura. Aí, mano. É em pé aqui. Um dos seus aliados tá de volta no jogo. Ó, vou jogar o ataque. Vocês só me precisam. Ó, o Vant, ó. Vant. Vou jogar o ataque pra vocês aí. Achei vida! Bande iniciando o voo. Contrato fracassado. O tempo acabou. Thiago Joguinho. Atingida, Robinho. Atingida! Vant. Tô de fogo ou fio. Pato aéreo. É isso, é bom. saindo marcando o posto de socorro eu venho lá comigo galera ai caralho salve bravo boa noite e felipe faço loda da bar da bar mano a bar não tem mano só se for do bar mesmo boteco o gáser rosto tava em manaus mano ó nem sabia disso aí era original era cover chama mano chama chama eu preciso de um médico ele chamou o filho ele tá na calma é mano tem zen a zen de 41 tem boa 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 o xbox chega na segunda-feira jeffin será que vou ter a honra de jogar um claro que vai felipe claro que vai mano eu acho que vai mano com certeza felipinho olha que cê chegar e cê instala o Warzone hoje eu instalei o Warzone posso jogar e claro que pode mas só avisar só avisar bora 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 rafun almoçado rafun Bré 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 é Eles vão passar em todo estado, eles vão lá. Ah, no Rock in Rio. Ah, legal. Você foi no show deles, Thiago? Tá muito escuro, mano. Jeffinho, eu tinha uma conta no Play. Será que se eu consigo trazer ele pro Xbox? O progresso, sim. O progresso, tipo assim, todo o progresso que você tinha no Xbox, dá. Tipo assim, ah, eu tava no level 300. Aí sim, normal. Porque a conta da Ativision é na Ativision, mano. Independente. Essa conta que eu tô jogando aqui, Jeffinho FPS, ó. Essa conta do Jeffinho FPS aqui, pra você ter uma ideia. Eu comecei ela no PlayStation 4. Aí eu comprei o PlayStation 4 Pro. Depois eu comprei o Xbox RX. E agora eu tô no PC. É a mesma conta. É a mesma conta. Você só perde as moedas, tá ligado? O que eu te aconselho fazer é você entrar no PlayStation, comprar o passe de batalha. Aí você muda pro Xbox. Porque você perde as moedas. Só isso, só conta não. E aí, Rodrigo, tudo bem, mano? Não, não, não. Você não vai perder nada disso não, Felipe. Isso aí não. Está sendo perdido nada. Soldado inimigo por perto. Mas dá horrível esse mapa desse jeito, mano. Isso aí é pior, desconece. Colocado uma fumaça pra escrever seu... Acabou o treinamento. Hora de ver o que você aprendeu. Eu não entendi direito. Você teve qual? Essa conta que eu jogo hoje no PC é a mesma conta que quando eu jogava no Xbox. Essa conta do PC é a mesma conta que quando eu jogava no PlayStation. Eu tive PlayStation normal. Jogava nela. Essa conta aqui. Aí depois eu comprei o PlayStation 4 Pro com a mesma conta. Aí eu comprei o Xbox LX. A mesma conta. É a mesma conta. Aí agora eu comprei o PC é a mesma conta. Não dá nada. Resurgência. Atenção. O K está se aproximando. Avançem para a... Olha aqui, galera. Não vendo a posição. Sobreviva e os seus colegas caídos vão remobilizar. Qualquer ação que renda pontos... Olha, eu marquei errado. Não é que não, não é que não. Não é pra ter marcado aqui, mas vai tudo bem. Soldado inimigo por perto. Pegue os inimigos antes de mim. Pegue você. Vamos pegar aqui em cima. Você vai pro Star Wars e a Storm Laser aí. Bora aqui. É. Ah, não tem só tira na cabeça do jogo aqui. Ah. Sobe ataque. Você tem uma segunda chance. Faz valer a pena. Ah. 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 É, dois sim. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Ah. 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 Caralho mano, bate nas costas dos caras ali mano Um dos seus aliados tá de volta no jogo Operador hostil, ator avistado, negativo, desoperador, marcando blindagem Operador hostil, um dos seus aliados tá de volta no jogo Armando mina anti-tanque Vante inimigo ativo Colega de esquadrão pingado, boa Generador hostil, ator avistado, ator avistado, ator avistado, ator avistado Eu acosta, ele irima man um dos seus aliados está de volta no jogo o que está chegando marcando vai 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 vamos quem tá aí mano quem tá lá na caixa nas costas mas quando a costa 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 minam de tanque preparada o um dos seus aliados está de volta no jogo jogando bem a loxita ele é ancio não jogar desse jeito vagabundo vamos pegar a caixa de dança aqui para o o o o o olha o mano Um dos seus aliados está de volta no jogo. Deixa pra lá. Vande aliado no céu. Atrás deles. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Vai lá Jeff, está jogando ali. Não, está jogando os meninos aqui. Estou aí, onde mora? São Paulo? Você ficou no top 25. Pegaram a gente de jeito nessa, mas vai ter volta. Bora, galera. Hã? Deu o que? Atirar o ataque? Vou ligar pra eles lá. Depois você me fala que você precisa que eu vou ligar pra eles lá. Quando que é o Rock in Rio, ô Thiago? Ah, olha. Tinha no Brasil. Bora, galera. Bora, galera. Dia 22 de outubro. Tem Manaus, é. Como tá a imagem da live aí? Tá bonita pra vocês aí, galera? Olha só. Ah, acho que tá a imagem da sua HD. Não! Tá bonita a live aí, galera. É magia aí? Falei. Inscreva-se! Entra o dedo 06 Deixa o like É pra descer a live Matheus É do meia, é do meia, é do meia Matheus Pereira de Souza compartilhou Falou Jeff, vou jogar um dotinho aqui Boa, aí é fim de carreira, hein Jogar dota Tô brincando, irmão Valeu, 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 valeu Valeu Thiagão Aqueci, man Só aqueci, man Soldado inimigo por perto Acertaram Só jogou Galera, é importante o like, galera Vambora 20 likes pra gente bater 200, galera 20 likes pra gente bater 200, vambora 20 likezinhos pra gente bater 200, galera Vambora, vai Batei 400 hoje, hein, galera Olha pra onde atira Valeu, Maílson Obrigado, irmão Vamos embora, vamos deixar o like Vamos Dale, dale Calma, não vai lhe dar, reputado Aqui, ó Marquei errado aqui, lá Com o BR mais tarde Jogamos o BR Joga BR aqui Joga BR Não, vamos jogar Não, vamos jogar Não, não puxa Alvo da caçada Defendido Pode matar Bante inimigo ativo Aí Antialiado no céu Atrás deles Eu dirijo Se prepara pro tempo Pegou, contos Até em água Ai, chegou o cara aqui Fabrício Hoteles E Fabrício Hoteles Eu daí Obrigado, Caio Lima Bora, molecada Tô comertado aqui, ó Vou deixar o dinheiro aqui, maninho Vendedor Vendedor marcado Quem tá mais cedo, chegando Antialiado no céu Atrás deles Teleca de armamento A caminho Tô comertaliado no céu Pegar o Eder Chega aí, Anderson Vamos pegar o Eder Vamos pegar esses carros Pode respirar Você despistou os inimigos Tem gás chegando Tô de carona Bante aliado no céu Atrás deles Eles especializam Vamos lá Vai rapidinho, vai rapidinho É, eu gosto de saber Vendedor marcado Alguém traz aqui Aguamento Gloriado, chegando Contrato fracassado O tempo acabou Obrigada por voar Com a Eder Esse lugar é meu Vou sentar aqui Soldado inimigo Por perto Pegue em cima Aqui, aqui, aqui Pegue em cima Desce aí É eu, Jefinho Desce aqui Vamos, galera Marca Marca, mano Obrigada por voar O inimigo está aqui Vira de nada Tem que ver O que? Os cabuladão Curtiu a live Recebendo inteligência Da torre de comunicação Volta nova Zona segura O gás está se aproximando Ah, no meu pé Mano, não viu o cara Mano Eu não viu o cara Aqui, mano Inimigo Inimigo entrando na O Alvo da caçada Só tem 25 Continua em frente Eu já vi Se rila Se rila Coordenadas marcadas Aqui, aqui Atrás Aqui O povo da caçada Caia Recebendo inteligência Da torre de comunicação Inimigo entrando na O O povo da caçada Boa Tem mais 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 Vem, vem, vem comigo! Derrubei o arma Um dos seus aliados está de volta no jogo Matei, matei, matei Joga perto de mim Joga perto de mim, você não ganha ativo, pai O K está chegando, marcando nova zona segura Um dos seus aliados está de volta no jogo A instalação de compra foi ajustada Em cima da prisão tem? Vem comigo, galera Soldado inimigo por perto Achei um pacote de ajuda Um dos seus aliados está de volta no jogo Vem em cima da prisão, galera Vem em cima, galera, sobe em cima A equipe inimiga está caçando você Não deixa Virou a costa Onde? Onde que eu? Liga o bagulho aqui, espera aí Nossa, está tudo aqui, mano Saindo Já está bem na sua cola Comigo, galera, comigo Todo mundo está segura Pula, pulou, pulou, pulou A vingança é sua Marquei o bom lugar Colega de Esquadrão remobilizando Esse cara te marca, mano Põe aí, eu vou subir, subi, subi Põe, eu vou subir, vem Põe, eu vou subir, vem Põe, põe Põe, põe Nossa, fui rasgado É na direita, aqui, ó É na frente Vou lá, mano Vou lá Põe Pode respirar Você desmistou os inimigos Atacando um inimigo Corpo a corpo marcada Unta o seu daniário, sai de volta no jogo Onde? Ajuda, sim Derruvei dois, derruvei dois, derruvei dois Vim, 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 vim Derruvei dois, vim, vim, vim Joga time, timão Joga perto, time Aí, já rilou Cara, vem que é vivo, Anderson Ah, já era, morreu já Acabou o time Onde você está? Na Disney, mano Aí, ramelou demais Falta um tempo Continua pressionando Micael Silva compartilhou Tinha menos de dez ainda de pé Aprendo com a derrota Tu levantou um dos caras É até agora, man Quer? Tu levantou um dos caras É até agora Não, não é pelo problema Levantar o guinaldo É... O problema é jogar perto O time tem que jogar perto Entendeu? Eu derrubei três lá, mano Eu derrubei Eu derrubei três Aí é só jogar perto, mano Não é pelo problema levantar, entendeu? Entendeu? Tá perto, é É, então não tava longe também, não Tava não, mano É tipo assim Na hora que eu chamei Tipo assim Na hora da gunfight, irmão Não corre, mano Você tá com o seu amigo ali Seu amigo tá tretando, mano Pra que você vai correr? Pra se rir lá? Pra se ficar... Não, mano Você vai ajudar seu time, mano Prenda isso Pra jogar comigo, galera É o seguinte, mano Se o meu amigo estiver tretando Eu vou ajudar ele Eu não vou correr de treta Pra ficar vivo, não Tá entendendo? Tem que... Tipo assim Se estiver tretando Meu parceiro estiver tretando Eu largo o que eu tô fazendo Pra ajudar meu amigo na treta Agora se... Eu tô tretando Meia hora eu tô dando Chamando os caras ali, mano Os caras não vêm? É, osso Confere seu equipamento Tá quase na hora Tava eu e o Iaguinho lá, mano Segurando dois times lá, mano Iaguinho numa porta Eu tô na outra porta, mano E aí, Luciano Tudo bem, meu irmão? Ô... Olha esse formato, mano Eu não vou manter esse formato De live, não, mano Vai foda De nove pessoas na live, mano Para, dezoito Esquece Isso que eu falo pro seu kill Tá ligado? Formato da tela, irmão Ah, não Mas tá cortando Mano, não vai na ideia De quem tá falando isso, mano Faz e faz, irmão Ah, melhor do outro É melhor você A sua live de engajamento, mano Fica melhor pra assistir e tal Fica Mas é, ó 1080 fica melhor, mano Dejado Tá completo, galera Tá completo, galera Tá completo, galera Tá completo, galera Inimigo entrando na O Salvei o topério dessa vez O time eliminado O inimigo derrubado Inimigo entrando na área Fique de olho em céu Isso aí, cabeça de tal Sobe, ataque Escuro, não é, né, não Ô, Gabriel Tá fechadinho Mas se sobrar a vaga Você já cola, irmão Tô jogando Cuiaguinho com o kill, mano Os meninos É parceiro meu demais Aí, mano Hoje eu vou fazer Cinco horas de live, galera Cinco horas Fiz quatro à tarde Mais cinco agora Fazer nove horas, galera Aproveitar Amanhã fazer mais Cinco E travou o jogo Travou meu jogo Travou pra sentar, hein Caiu o servidor Galera, vocês curtiram o formato da tela, hein, mano Tá menos engajamento aqui na minha live Mas fazer o quê? É assim mesmo Hoje vai ficar assim Amanhã eu vou voltar normal Rafael Marques curtiu a live Acabou o treinamento Hora de ver o que você aprendeu Soldado inimigo por perto Tá bugado Ô Luciano Tem que usar o Zitlag, mano A hora que vocês usarem o Zitlag Acabou o bug, mano Esquece o bug Zitlag Acaba com o bug Cara, melhor coisa que eu contratei, mano Na moral Resurgência Marque um ponto de aterrissagem Você vai na frente É ali Sima Sima, sima Então pessoal O dinheiro tá chegando Defenda o carregamento Aliados Caísos vão remobilizar Bom, veio que você ganhe Bele Bele Pessoal Para os seus braços não aem rápido Soldado inimigo Pega inimigos Antes que eles peguem você Pegue eles Os inimigos Bom, vai ter Ele não mandou nenhum ativo pra mim, pai? Que estranho. É seu, é seu, Bé. Você viu que se eu fosse salazãozinho, já tinha pegado, né, mano? Vai, tô pegando, vai, vai. Rila ele, rila ele, mano. Só tem 25. Ah! Cara, eu não enxergo bosta, né, mano? Ah, não, tem coisa errada, Luciano. Depois eu te ajudo a funcionar aí, mano. Não, 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 nada a ver. Nada a ver isso aí, mano, pingue. É só fazer certinho. Você não configurou certo, só. Eu te ajudo se precisar. Não, 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 não. Da onde? Da frente, da frente. Da frente daqui daqui, ó. Vem comigo, galera, vem comigo. Vamos subir, vamos subir Abistamos inibidor de radar inimigo na sua área Tem placa aí mano, seis aí, deu bem em cima, tem mais lá no fundo Aqui ó Sobe fogo Sobe ele Sobe ele, vai vai Anson, vai Finaliza ele Um dos seus aliados está de volta Anson O objetivo acabou, o objetivo falhou Entra na direção do menino Cadê, cadê, cadê Tem menção de sniper mano, alguém tem? Ok, você não tem uma estaçãozinha de sobra da sua banda aí não? Os 3-7 se saquearam este lugar, podem estar aqui ainda Compra nova zona segura, o caixa está se aproximando Inimigo foi para o centro Ai, não tem mim Ah, chumiu Não adiantamos Caixa de suprimentos marcada, pegue o tiro Você ficou no top 25 A próxima Volta em cima E aí Paulo Beleza meu queridão Galera, cadê o like dessa live mano? Um likezinho a gente bate 200 galera Vamos lá Calma, dá mais água pro Tata aí por favor Mais um likezinho galera Mais um likezinho de duzentinho e a gente vai bater 300 depois galera Aí mano, aí ó, fechou Valeu Valeu Paulinho Muita gente que não deixou o like ainda galera Vamos para a próxima aí Vamos para a próxima Vamos para a próxima Aqui manitos Valeu Cristian Valeu Cristian Salvatore, obrigado Renato Que saco de suprimentos Que saco de suprimentos Isso aí galera Não precisa do like aí galera Confira as armas e equipamentos Já tem um bom momento de mobilizar Estão matando... Está mesmo Está mesmo Diego Os caras não tem que inventar né mano Fica a uir quieto Que te és um bom? ComSPור Eu comparedo Descura Descura Incvoque Existe Engine Israel Bom Valeu irmão Dasnit Uir quieto Eles têm Us Segundo chine do Inimigo A preparação acabou Agora para o Warzone Vamos lá Não, mas o Warzone é de graça Não tem como, Luciano Pensa dessa forma aí, mano O Warzone é de graça O pessoal joga mais o Warzone É, mano O Warzone é de graça Algo da caçada é desunicado A gente vai resolver rápido E esse policial Despertou a larga Encanada Maravilha No mercado Traz a casa do mercado Traz a casa do mercado ali Inimigo em canto na hora Tem mais uma aqui Cobreir nada, mano Cobreir nada, Luciano Você está remobilizando Faz valer a pena Você vai que é de armamento A caminho Algo em movimento Sobe fogo Nossa, que balona de novo Que tiro que eu tomei, mano 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 Que tiro que eu tomei no terreiro Que pressa Isso, cabeça é guida Atirador avistado Atirador avistado Caralizado Pô, e alguém me emocionou de longe de nós, pô. É a sua ajuda de bom. Motil! A mudança é sua! A mudança é de volta no jogo. Algo da caçada é identificado. Vai lá e se liberta! Tá lá em cima, aloiável. Tá marcado. Marcado, mano, ó. Nossa, que mentira, mano! A bala que eu dei! Nossa, como eu derrubo esse cara, mano! Clipa, galera! Clipa, essa aí que foi mentirosa! Nem eu acertei! Tô de cheater, mano! Tô louco, mano! E como eu dei uma escada, mano! Ele já tava... Clipa aí, galera! Desíduo! Cá está chegando! Marcando nova zona segura! Armação clipe, galera! Venha se backliva! Prende aliado no céu! Atrás deles! Viva entrando na área! Fiquem de olho no céu! Ah, vou derrubando! Oh, eu estou a caminho! Pega esses dois daqui mano Ai, algo, estou a dizer! Alcança completa! Você está nos 25 melhores! Está quase! Alangei agora! O tempo acabou! O objetivo falhou! Vou voltar para a esquerda aí agora! Volta para a esquerda, volta para a esquerda! Vai cá! É lá de cima né? Tem uns 5 aqui, mas eu tenho aqui! Eu te arrumo, vem cá! Ó, Iaguinho! Duas pra você, mano! Aqui, ó! Olha o kill, irmão! O que você está fazendo aqui? Está procurando o que aí, mano? Fala aqui, vamos pegar aqui! Chegou, chegou! Fala aí, Iaguinho! Fala com o chefe! Ko, Ko, Ko! Derrobei um ali! Ok, vamos pegar aqui no favor! Boa hora. Estou de comunicação online. Buscando ameaças. O inimigo foi para o céu. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Bante inimigo ativo. O cais está se aproximando. Realocando a zona segura. Uma equipe inimiga está rastreando você. Cuidado. A situação ativa. A situação de compra foi ajustada. Eu acho que está em cima, mas não é possível. Eu acho que está em cima. Só tem mais um, mano. Tomei dois aqui. A confiança é sua. Os reforços estão a caminho. Até em cima, pô. Estou perdendo o terreiro. Até em cima. Estou usando o cheater. Que parada é essa aí? É DS4, mano. Como é que você põe o DS4 e funciona como se... Mas no teclado e mouse essa parada? Vante inimigo ativo. Tem que jogar de controle e instalar essa parada aí. Ah, não. Mas não vira nada. Isso é só de trabalho. Esse DS4 só tira o recuo. Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção. Vante inimigo ativo. Vante inimigo ativo. Vante inimigo ativo. Sem segundas chances. A resurgência acabou. Vamos adiantar lá. Olha o Vante aqui, galera. Pega o Vante aqui, ó. Galerinha, ó. Olha o dinheirinho. Pega o Vante aqui, ó. Pega o Vante e já liga. Ah, o Iago tá longe, mano. Ô, cabeça. Não, Iago. Emociona não, mano. Joga perto, mano. Moral. Ela, ela é junto, irmão. Damiel Pereira curtiu a live. Soldado inimigo por perto. Vamos aqui. Aonde atira? Aonde atira? Aonde atira? Tem a prisão, galera. Calma. Calma, emociona. Olha aqui, sim. Aonde atira? Oi. Tá partido. Em cima, em cima. Em cima disso aqui, ó. Baixa o calibre aqui. É, por isso, sim, música. Tá bom. Gê, gê da boa. Matei 11 e fiquei por último Matei 11 e fiquei por último G&G galera E aí Diego G&G beleza mano Galera deixa o like pra ajudar o Jefinho na moral que ele tá chegando aí galera 41 pessoas aí Vamos ajudar o Jefinho no like galera Quem puder, quem puder deixa o likezinho Ajuda o Jefinho na moral Da moralzinha E vambora galera, vambora pra play Vá o Daviz E aí Daviz, como que você tá irmão? Tá sumido hein Olha lá Um negócio aqui ó Denis Souza curtiu a lei Boa mano, obrigado mano O que eu fiz Diego Souza Silva curtiu a live Boa galera Traine quando dá, você vai pro campo de batalha já já E aí O Sérgio Batista curtiu a live. 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 Marcando o ponto Caixa de suprimentos na água Marcando o local Valeu ainda pra 75 Deu certo mano Tamo junto Os reforços estão a caminho O cara está bem na sua cola Bora Bora aí Aguinho Vamos ocupar o dinheiro aqui mano Aqui ó Ó galera Tá aqui o dinheiro pra ocupar o Lourdes Tem que ser rapidinho A gente vai mamar Arregando os suprimentos Bora de achar umas melhorias Nosso inibidor de radar está online Ataque aéreo de precisão aliado Atenção Arregamento aliado chegando Barredura completa Drone RPB Você desquistou os rastreadores de inimigos Muito bom Bante inimigo ativo Pega esses caras aqui Já Já mamei Já mamei Os caras me viram Nem vai Nem vai É os caras já viram Nem vai Tá 12 aí Marcando nova zona Segunda Todo meu Lourdes aí Você está de volta na luta Contrato fracassado Require Ataque aéreo de precisão aliado Atenção Contato hostil Contato hostil Tá tudo bem colega I will leave Butterfly Você ainda tem o que fazer Os reforços estão a caminho É ruxadão né Onde está esses caras aí mano Onde está esses caras aí Tem aqui ó Tem aqui ó Tem aqui ó Na brisa mano Na caixa d'água Tem Vante inimigo ativo Encontrei Cartucho de copeta Inimigo entrando na área Fique de olho no céu Ataque aéreo de precisão aliado Atenção Atenção Subetaque Ataque Ataque a sua cola Caixa de suprimentos marcada Eles pediram Eles pediram Ataque a sua cola A nossa equipe está na zona segura Aqui ó Tá aqui mano O time tá jogando totalmente sem formação Não ruxando sozinho Não ruxando sozinho pra um lado e pro outro Galera tá Não dá Não é o estilo que eu jogo galera É complicado desse jeito aí Tem que jogar sem ser hitleplay mano Tô aqui ó Segura aí mano Você tem uma segunda chance Faz valer a pena Já estão ativas A estação de conta foi ajustada Inimigo entrando na área Colega de esquadrão remobilizando Ataque de dispersão inimigo Cuidado Arquei um contrato de caçada Arquei um pacote de ajuda Ameaça Atenção A refugência vai acabar logo Quem Tem bala mano Tinha bala Galera vou jogar mais um aí beleza Bora lá galera Joga mais Galera Quem quiser fazer um pelotão Agora também jogar com a rapaziada live Que nos assistam Me dá uma moralzinha Vou puxar mais uma aí ó E vamos que vamos galera Puxo errado aqui ó Ai ai Bora galera Fica pelo time não pela kill galera Liga mano Fica por kill aí não vi Kill é consequência E ai Gabriel como que você tá mano Gabriel Strauss Comandante Gabriel Strauss E ai Gabriel Boa noite mano Começa a ficar perdido Sabe Aqui aqui Quando vem aqui Já tá no outro Can do mapa Outro tá lá no outro mapa Outro tá lá embaixo Tem que jogar juntinho galera Entendeu Começa desse jeito Aí eu já pergunto O foco da play mano Informação Porque aqui Aqui Quando for ver mano Já tá lá embaixo Outro lá em cima Da torta Vai Mano Sim Hoje tem 5 horas de live Tem mais 3 horas aí Pra vocês aí brincarem Inimigo Inimigo Enquanto Na hora Tá na hora Tá na hora O que é isso? é melhor jogar junto que dá para ajudar é lógico a preparação e a calma e a calma precisa né mano aqui tá aqui tá ali entendeu jogar juntinho aqui chegando perto de uma é isso urgência mas você vai na frente o cai se aproxima da sua posição vão para a zona segura sobreviva para que conquistar colegas de pelotão e o que tenha pronto para fazer os mais rápido acabe com todos os autos na hora caixa de suplementos na casa pegue os itens vant inimigo ativo boas vindas a nossa causa a equipe inimiga tá atrás de você vant inimigo ativo entrega de armamento a caminho munição corrastreando eles estão mirando em mim ok vamos pegar casalhão aqui ó meu carvalho curtir é casalhão aqui ó vamos vamos junto e aí e ainda tem 24 e aí eu já fui lá mano eu fui lá tenta ajudar o iago lá mano e aí 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 O que é isso? O que é que é que é? Calma, Iago. Ô, Iago, esse é o problema, mano. Você ruxa, aí desmonta todo o time, entendeu? Não tem como. Você tá lá em cima, não tem como chegar pra te ajudar, mano. Entendeu? É isso que eu tô falando, mano. Eu fui botar pra te ajudar, tomei. Entendeu? Tem que segurar um pouquinho, mano. Você joga bem, mano, mas segura um pouquinho. Você tem uma segunda chance. Faz valer a pena. Então é que a guerra é uma meta ao caminho. Tudo bem que vai dar bom, mano. lente com o pai, que o pai é antigo da história aqui, irmão. É aqui, ó. Tá aí, ó. É a K98. É a K98. Vai, Curit! Ah, é o jogo do Anderson. Joga pertinho, galera. A gente joga e ganha... A gente não perde uma aqui, mano. Você ainda tem o que fazer. Cara, é boa, mano. Vou descer aí. Vou descer aqui no... Achei um pacote de ajuda. Tá boa aqui? Torre. Moleca de esquadrão... Corre. Corre. Porra. Contato. Contato. Passando projéteis para lançador. Calabra, hein, mano. E ele tinha kill ainda, hein. E ele tinha kill ainda ali, ó... Ele tava muito forte ainda de placa, mano. Não, ele tinha... Ele tava full... Ele tava... Ele tava full plec... Full plec. Full plec. Full plec. Full plec. Ó, o Yagin, mano. O Yagin é pitbull, mano. Vai, Yagin. Vou te... Vou descer, irmão. Vai. Ai, mamou. Quase, Yagin. Subiu pra glória. Quase, Yagin. E eu ia junto. Bant inimigo ativo. Já está vindo. Vou ficar do lado do Yagin aqui, mano. Pra ajudar ele. Pera aí. Bant inimigo ativo. O Yagin, eu curti o alerta. Yagin, eu acota. Que que eu falei, Yagin? Que que eu falei, mano? Vai dar certo. Tá vendo que eu falo... Ô, Yagin, eu tô falando, irmão. Seu jefinho tá aqui também. Seu jefinho é pra glória. O que que eu falei, Yagin? Ô, Yagin, vem, vem, vem. Posso levantar? Seu jefinho é pra glória. Tá todo. Ô, Yagin, legal. Eu vou ver, ó, Yagin. Vai pra aquele local. Estão atirando em mim. Sob fogo aqui. Estou ligado, estou ligado. Barca aqui, o Killer. Barca aqui, mano. Tem um aí. Vindo por aqui. Moleque, esquadrão, remobilizando. Aqui, eu falei, mano, que você ia subir, mano. Eu falei, mano. Vocês iriam passar minhas botas. Tá bom, tá bom. Eu cantei a bola, mano, pra vocês aí. Tá bom, tá bom. Olha que eu cantei a bola, hein, aqui. Você escorregou? É, o sinal tá de boa. Vou voltar, hein, mano. Vou voltar, vou pegar minha arma, hein. Tô aqui, tô aqui. Vai, Anderson. Bom trabalho. Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção. A explicação vai passar. Vamos cuidar. Resurgência acabando. Rondo, cuidado é pouco agora. Voltando. A explicação acabou. Os preços voltaram ao normal. Faltavam menos de 20. Vê se já era. Perdemos essa, mas a próxima voltou o mais rápido. Bora, vai, vamos melhorar. Agora o time jogou perto, mano. Perdeu. Perdeu. Os caras tão dos caras que vi hard aí demais, hein, mano. Quantos filhos você tem aqui, ó? Três filhos. Eu tenho o Iaguinho mais velho. Cinco aninhos. Ô, Iris, deixa eu falar com ela. Deixa eu falar com a Iris aí. Deixa eu falar com a Iris aí. Ô, Iris. Você já vai fazer live também? Acho que cortou o áudio. Vamos falar com a Iris. Você vai fazer live, ô, Iris? Cadê a Iris? Põe um fone lá aí. Põe um fone lá. Vou conversar com ela, vai. Tudo bem, ô, Iris? Quantos anos você tem? Cinco aninhos? Cinco ano? Ô, e aí? Você joga algum joguinho aí no computador ou não? Ô, Blocks? Que da hora. Ô, meu... Ô. Caramba! Ô, você tem que fazer umas lives legais aí também pra me assistir. Tem que fazer live, pô. Tem que fazer. Ó, eu vou te seguir lá então, beleza? Vou seguir seu canal lá. Vai abrir? Aí tem que abrir mesmo. Aí você vai dominar tudo aí. Aí você vai dominar tudo aí. Como? Chegou a hora de encarar o... Iris FPS? Lindinha, galera. Cinco aninhos. Beleza. Eu vou seguir lá o Iris. Tamo junto, hein? Cinco aninhos. Vai abrir um canal lá. Valeu. Um beijo. Você também. Tchau. Valeu. Bonitinho, né? Dá calma aí, ô Iago. Dá calma aí onde você quer, mano. Vai dar calma aí caída aí. Aqui ó, derrubei um, derrubei um aqui no canto. Ah, aqui na esquerda, aqui na esquerda, aqui na esquerda, finaliza aqui. Ai, que delícia de bala. Tô safe aqui. Deu bem da torre, ô Anderson. Deixa ele. Deixa ele. Deixa esse cara aí. Mata ele. Vai ser o nosso refém esse cara. O cara vai ser refém. Calma. Inimigo entrando na A.O. Colega de esquadrão dentro de visão. Levante inimigo ativo. Acabou a busca, saindo do espaço aéreo. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. 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 Nossa Senhora. Viu um monte ali, mano. Faz dois meses que não ganha? Caraca, Carlinhos. Aí tá o outro. Você ia passar, viu, mano? Pô, faltou polvilho hoje, hein, mano? Que erros ligou? Boa noite, pessoal. Boa, Iago. Ah. Ah, não vamos lá. Vamos ficar tudo aqui. Vamos fazer um churrasco aqui. Ah, não. Vamos ficar lá. Vamos até acabar o mapa lá. Vamos jogar mais não. Vamos ficar dentro da caixa d'água. Tô zoando aqui. Bora, 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 bora. Vamos lá. Vamos comprar caixa pra nós aí. Olha lá. Boa, Iago. Achei dinheiro. Arrugamento indo pra sua direção. Ah, não deu dinheiro, mano. Ah, vou meter o louco lá. Pera aí. Cadê? 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 Onde é que eu vou? Preciso de bolsão. Marcando blindagem. Marcando munição de baixo calibre. Ah, olha. Ainda tem 25. Presta atenção. Oh, vamos pegar esse ano de prisão. Vamos lá, Iago. O que você acha? Vamos bagunçar lá em cima da prisão. Fui em cima, hein, galera. Contrado fracassado. O tempo acabou. Soldado inimigo por perto. Arabim de ST curtiu a live. Obrigado, galera. Deixando o like aí, mano. Tamo junto. Joga. Marcando o ponto. Eu peguei no terreiro. Presta. A outra casa tem. A outra casa aí, Verde. Tem aí, ô Iago. Exatamente, irmão. Falou bonito aqui. Oi, Iago. Eu não vi esse cara, irmão. Isso. Cabeça é dita. Isso vai ensinar eles a não mexer com vocês. Volta a nova zona segura. O gás está se aproximando. Cai, galera. Cai, cai, cai. Vamos derrubar lá. Vamos ter o quadrão remobilizado. Em cima da torre. Uma equipe inimiga atacando você. Não deixa. Levantei, levantei, levantei. Está prisão também. Boa, Anderson. Boa. Uh. Falta a bombinha. Está bom, mano. Está bom. Está bom. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Está da hora. Está da hora. Estou gostando. Agora estou gostando do time, irmão. Agora. É assim, mano. É assim que tem que ser. Lançando uma fragmentação. Não. Vai chorar ou vai jogar, ô Iago? Não, não, não. Fala comigo. Vou perguntar. Vou. Vai chorar ou vai jogar? Vai, Corinthians. Eu tenho que jogar o Kill. Ó. O Car... É, exatamente. Não tem que ter estrela, mano. É porque faz live, nada. É tudo igual. Ó. Tem o Carlos Henrique aqui, ô Kill. Falou que faz dois meses que ele não joga um... É... Não ganha. Um ressurgência, mano. Ele precisa... Vim jogar, mano. Liga o videogame que você vai vir jogar. Quando ele vai ganhar uma aí, o Carlinho. Pode ligar, mano. Liga aí. Liga, Carlinho. Pode ligar o videogame. É que você vai ganhar uma. Confira as armas e equipamentos. Dá tempo antes de mobilizar. Soldado inimigo por perto. Dá a volta aqui, hein. E aí, pé de rato. Antônia Alan Felipe curtiu a live. Antônia Alan Felipe curtiu a live. E aí E aí E aí E aí E aí O treino acabou Vai começar a luta de verdade Jeff, já é cedo ainda O treino do mapa é no... É, mano O bagulho tá doido O bagulho tá doido Você viu que bala, Vinci? Ó, vou dar calo agora, hein Da vitória, hein Tá malvadão, DK E aí, mano Tô jogando com o Iaguinho e o Tio BR, mano Bravo, brabo, brabo Só tem que andar junto Ah, eu fico doido Quando o time tá junto, mano Ô, Iago Aquela play lá em cima da colisão Não tivesse que ser que tinha acontecido O cara ia te finalizar pelas costas lá, mano Foi até seco Em cima da casa lá O cara ia te finalizar lá, mano Cheguei na bota lá, mano Te derrubou e finalizar Cheguei salvando O cara foi até louco nele Foi... Isso que eu falo, mano Joga pertinho E não vai fazer a boa Ah, não Joga junto, mano É o quê? Ladrãozinho É, acho que ele joga no console, mano Quando eu jogava no console era Ó, seguinte, ó Pega o Vant, ó Pega o Vant Eu vou pegar esse helicóptero E a gente vai descer lá na prisão Vamos Ó Ó, monta no heli Monta no heli Vem, vem, vem Vem aí Pula lá e está na prisão, hein Ai, caralho Vem, agô Vem, 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 mano Vem, kill Pula na prisão Pula na prisão, pula na prisão, hein Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula na prisão, pula, 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 pula segura 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 da bola vai lá o e aí dá bala esses caras para a ruxa lá mano só mais você vai a bala esses caras é isso aí eu vou para você que você é irmão tá bom aí parecer você ainda tem o que fazer esse aí segura mano quando você contigo fazendo a braqueada irmão fazendo a braqueada colega de Esquadrão remobilizado o o a segura Um dos seus aviados tá de volta, tá de volta. Que isso, bebê? Vou pegar meu lodo, vou dar moralzinha, vou pegar meu lodo, tá sério? Os repórsos estão a caminho. Nossa, que treta, mano. E aí, André? Desliga esse computador agora. Um, dois. Que loucura. Aí, a gente se... Hoje eu matei duas vezes o Huffield aqui no Jogo de Insurgência. Joga muito um leque, né, mano? Derrubar o Huffield não é fácil, não, mano. Não, tá babando o ovo, hein, mano. Ah, para de babar ovo aqui. Para de babar ovo aqui. Ah, QBR, seu lindão. Tô brincando, Q. Ai, ai, Q. Ô, Q. Sabe o que que é, mano? Você me conheceu a minha live na época de... Que eu tava no PC já, né, mano? Você não assistia na época do console, lembra? É. Melhorou mesmo? E a minha filha, tu jogou o combate... Joguei, irmão. Joguei, antigamente. Joguei. Bem louco, bem louco, DK. Combate armas, irmão. Tá louco? Você tá de volta na luta. Ataque de dispersão inimigo. Colega de esquadrão, remobilizando. É, não. Eu vim pegar meu lodo azedo aqui, irmão. Caramba. Point blank, não. Quem jogava esse jogo era a Juliana Miriam. Eu jogava comigo. Miriam, boy, mano, Juliana. Eu jogava point blank. Eu já tinha um joga-point blank. Os caras me chamavam de hack nessa época lá. Vou cair. Lindo. Você é brabo. Você é brabo. Alô, seu juvenal. Pega a placa bem. Os preços voltaram ao normal. Estão atirando em mim? Aonde? Estou marcando. Estou marcando. Vim ou pego? Já está vindo. Quando o ataque eu vou pegar a esquerda então, aqui, ó. Preciso de placa, mano. Preciso de preto, mano. Aonde aqui? Boa, boa. Vou pegar ele. Vou pegar ele. Chegou, chegou, chegou. Geral, mano. Ataque aéreo de precisão, aliado. Atenção. Atenção, tem a punição. Marcando o ponto. Em segundo as chances, a resurgência acabou. Vai chegando. Zona segura realocada. Tem embaixo, tem embaixo, tem embaixo, embaixo de nós. Ou em cima. Não sei, mas tem uma marca de cima nós aqui. Sai. É pé que é... Ó, 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 ó o que eu tenho aqui. Eu tenho um balão aqui, galera. Ó, tem um cara embaixo, mano. Olha pra onde é tira. Olha o que eu arrumei aqui, pai. Ataque aéreo de precisão inimigo. Cuidado. Ataque aéreo de precisão inimigo. Ataque, ataque. Cuidado. Prisão, galera. Prisão, 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 prisão. Prisão, prisão. Caralho, tô vendo o cara aqui, mano. Você tá no top 10. Bom trabalho. Prisão, 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 prisão. O que é isso? O Q, olha na live com o que eu tô jogando O Q, olha na live lá, pra você ver O Q, olha na live lá, Q, olha lá Olha com o que eu tô jogando, irmão Corra, mano, deu ruim, cara Tô jogando no manche aqui, mano Aí faz seu time Aí faz seu time É hack puro Faz seu time com o Info Aí o Info não vai jogar? Não, o Info, eu não vou falar pro Info não, irmão Deixa ele aí Ele vem aqui na minha play pra ramelar, rapá Oi, Info Você vem ramelar na minha play aí, ô vagabundo Agora eu liguei, mano Agora eu liguei o hack aqui, irmão, ó Aqui, ó Ó Ó Aqui, galera, ó Ó É o meu zap Essa música é do Facebook, pô Eu vi que é a foto que eu não tô aqui Ô, porra Não sabia? Olha as armas de equipamento Tá bem bom, não se mobilizamos Salve, mano Depois eu vou Tem como você colocar um Farmery Fala, atualização original Depois eu vou pesquisar e falo pra você, mano Fica bem cagado aí, mano Porra, aí é outro O Andrade chamou pro X1 Olha pra onde você aponta essa arma, papaga Ô, Q Você não sabia o cara é parceiro do Facebook, pô Ô, William Hã? É, mano Sim, foi deixar ele, mano Vai dar bom A preparação acabou Hora de ir pro Warzone Caralho Tá jogando joystick Vai Ô, cadê o Zói, ó, Gabriel? Cadê o Zói? Tem Paulo fazer um voo, mano Na madruga Ô, você vai vir pra Bauru, Fernando? Quanto você vem, mano? Dá um salve, eu pago sim, mano Vou pagar, mano Vou pagar Vou levar meus irmãozinhos pra ir dar um voo aí Na moral Fazer um passeio Gasta 22 mil Exatamente, Alex Exatamente E você falou tudo, irmão 22 pau aqui E morri por ser no PS4 Não, você tá certo, irmão Qual a decisão, mano? Boa Tá certinho, mano Passamento e marcando posições de entrega Terrigo entrou por na área Você Algo especificado Fazer Se você morrer agora, a operação vai pro dentro Toma cuidado Um dos seus aliados está de volta no jogo Colega de esquadrão remobilizando Boas vindas ao time Bante inimigo ativo É hora de cumprir os seus rastros Ó, tem, Iago Fala comigo, irmão Fala comigo Fala comigo, Iago Ah, tá ali, Iago Delícia Ai, que balinha gostosa, Iago Que balinha que você tomou, mano Vamos lá, vou pegar Ah, não vou dar pra você, não Não, não vou dar pra você, não Aí Cadê ele, Iago? Sumiu Vamos na mão, mano Vamos pegar na mão Ele é esse, eu acho Aqui, tá aqui, tá aqui Não tô nem vendo nada, mano Em cima da prisão, irmão Ah, mas é verdade, mano Mano, você pensa que Olha, eu nem vi, mano Olha um drone aí, mano Não tem nem esperança mais Um dos seus aliados está de volta no jogo Ataque aéreo de para o seu aliado Atenção Ataque de dispersão Boa, Anderson, shimite Você ainda tem o que fazer Largou, mano Você ainda tem o que fazer Derou bem em cima, derou bem em cima Bem embaixo Derrubei uma linha em cima aí Da caixa d'água aí, ó Olha ali, ó Vai reviver, mano Aí, ó Mano, esse mapa aí eu tô Tô enxergando com a do sol Agora eu não tô enxergando com a das nuvens Agora eu não tô enxergando mais nada, irmão Ó, o cara vai descer aí, ó Chegando Vem cá e chegando Solas de cura dela, cara Tem que chegar do limite, galera Nossa, tá onde você tomou, mano? Tá onde, tá onde esse sniper, mano? Só tem 25 Continua em frente Prisão, pai Não é prisão não, mano Cês tão doido Dá pra enxergar, mano Achei, achei, achei É prisão não, mano Aqui, ó Os reforços estão a caminho Vante inimigo ativo Voltando Levando tiro aqui Que barinho gostoso, hein Não foi nada Inimigo derrubado Encontrado fracassado O tempo acabou Duas valem um sonho Os reforços estão a caminho Caixa de sub-mentes localizada Atrás dela Ali Ó, tem uns caras aqui embaixo Peguei esse mané aqui, ó Soldado inimigo Ah, lindo, lindo, lindo Viu que amanheceu o mapa? Como assim, Rodrigo? Amanheceu? Ah, eu pensei que amanheceu aqui no jogo mesmo Fiquei, caraca Eu nem percebo que tá mais claro Quem é que eu vou tentar pegar Aqui, 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 aqui Ai, cara Comigo, comigo, comigo Ai, maninho Vai ficando claro É sério, mano Não fica não Vai ficando, Diego Ó, a molecada do console é massa mesmo, Diego Molecada do console é massa E a massa é bonita, Diego Tô ligado, mano Ó, vou pegar no meu lodo assim, mano Você tá de volta Você tá de volta na linha de frente Vai pegar eles O objetivo é ir na água Alta, caçada Liquidação ativa A estação de compra foi ajustada Vai aqui, eu vou que ser, mano Vande aliado no céu Atrás deles Vinde aí, mano Ataque a eles Precisão aliada Atenção Atenção A ressurgência vai acabar logo O fogo da caçada já era Para aqui Vande aliado no céu Aonde agora? Ah, mano Podia ser no Iago Tinha cinco caras lá, mano Ah, não gosta, mano Aceita Ô, que o BR Vai chorar ou vai jogar? Fique firme aí, mano Que o BR Consertador de rádio e televisão Eletrônica de trovão Foi Aí, ó Que o BR É o que o BR, irmão Que o BR, mano Eu assisto todos esses views lá, ó Que o Arrumando o celular Assisto, meu Muito louco Ah, mano Ah, mano Ah, Iago Não deu É, mais ou menos Estava amanhecendo Jogando Clareou o dia O jogo, mano Clareou mesmo? Ah, a moleca Foi que vai clareando o dia, né Eu não sabia disso não Eu não sabia não, mano Ah, eu sabia Roger Roger, meu Verzeiro do celular O que é, Roger? E aí, David? E aí, David? Aguardando mobilização Aproveite para se preparar E aí, Diogo 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 Carnevale Mano, eu pensei que era Diogo Carnevale Carnevale, mano Eu falei Carnevale Volta por aqui, ó Moro Como que é? Faltou aquela Volta por aqui, ó Moro Aonde não mora ninguém Aonde não fui vir ninguém Onde não passa ninguém Moro Onde não mora ninguém Onde não passa ninguém Mas eu me sinto bem A GP, a GP A GP é aquela assim, ó A GP Deixa eu te amar Deixa eu te amar É assim, ó Deixa eu te amar Faz de conta que eu sou o primeiro Aleluia Aleluia Desce meu olhar Eu quero estar O tempo inteiro Deixa eu te amar E se você morrer agora A operação vai pro saco Toma cuidado Esse é o like O Fernando Carrano O Fernando Quanto são entre o baú do mano De avião A GP A GP Quem fez essa música aí Não, não é a GP não É o A GP Cadê essa música aí? Não é, mano Não é a GP não Não é a GP não Nossa, morri mano Vou não ir na ideia Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Fala aí, Gabriel, coelho! Vou cair aqui, ó. Boas-vindas ao time. Ataque de dispensão aliado chegando. Colega de esquadrão remobilizando. Contato inimigo. Só tem 25. Manu, caia aqui, Manu! Ai, tô meio. Ah, tem uns caras que tá esquisito. É. Manu! Cole aí, Manu! Oh, Manu! Cole aqui, Manu! Pega aí, Alô! Tem mercado aí? Não tem. Tem, tem. Vendedor marcado. Agenda, agenda, agenda. Contato, contato! Armamento indo pra sua direção. Entrega de armamento ao caminho. Ataque de dispensão aliado chegando. Que. Após. Eu vou pegar aquele L lá. Vou pegar aquele L lá. Eu vou pegar aquele L e vou buscar aqueles caras, é bom. Ante inimigo ativo. Tempo da abanço. Avança para área 1! Vai! Vai! Agora Tá passando o pleite, caralho Tá passando o pleite Eu tomei muito dano, mano. No helicóptero. Vou colocar a gente lá. Ligamos lá que vai chegar aqui. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Aô, o Yago tá aí. Oi, Yago, volta aqui pra pegar meu lodos. Vai atrás da criança. Oi, que avançado inimigo nos... Vai, pra aquele local. Aqui, 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 ó. Ah, pelo amor de Deus, João. Boa, 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 boa. Vou voltar aí, mano. O GP fez aí em 1975. Eu não sabia, mano. O David, eu não sabia. O policia é no lodos, hein. Ah, tem um cara aqui, tem um cara aí. Tem dois também. Aqui, galera, aqui. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Meu time, meu time tá ali na frente, ó. Já tem aqui também, tem aqui, ó. Ok, aqui. Sobe, 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 sobe. Tem chance, mano. Um cara aqui. Galera, deixa o like aí, galera. Pra ajudar o jefinho, na moral. 258 likes só, mano. Vamos tentar bater os 300 aí. 400. E aí, gente. Ah, dá pra mim. A cazinha. Tá ruim. Que coisa assim também. É dogs, mas tu tem um around. Caraca, mano. É umads cria. Pegava o esqueleto que você quer ver. ÉOUGH FUNCAs a matemática. É uma ansiedade lá. Pra localizar os sos!? mostra os anúncios bora galera, isso ai me liga a janela de ressurgência vai fechar logo a avaliação acabou os preços voltaram ao normal ponto de encontro ali fuzil de precisão marcado já está vindo vindo alguém pega essa ml vindo 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 O que? Nada! Peguei! Falta um mesmo! E o Alessandro, beleza mano? E o Alessandro, beleza mano? E o Alessandro Garcia! Chama, chama o Iago, chama o Iago! Veja em Lodas, veja em Lodas! Peguei em Lodas! Licença Lodas aí mano! Taquei o bolo, galera! Essa é a submetralhadora que é companhia! Marcando os suprimentos! Marcando os suprimentos! Alessandro! Tô louco Fiz a munição lá Nossa, ta só o coió Só o coió Vai Iago, faz a boa mano, confia em Vai lá mano, a playa é sua Pega ele Em cima também, cê viu Não Só tinha 5 de pé, a história tava perto Jogou bem, jogou bem Jogou muito bem Jogou muito bem Iago Obrigado Alessandro, obrigado Leandro Garcia, obrigado Luiz Felipe Galera, cadê o like dessa live galera Não é, jogou bem Viu, ô tio Você viu o formato de tela pra mim Já não deu tantos likes hoje mano Lógico mano O formato da minha live não da certo não 1080 1080 1080 Caralho Acabei de falar É Tem um vídeo pra se preparar Paulo e Roberto curtiu a live A 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 Os reforços estão ataquidos. Alvo em movimento. Infantaria armada. Ante inimigo atira. Tendo posição. Atingida! Atingida! Os reforços estão a caminho. A torre. Inimigo entrando na A.O. O inimigo não está a honra. Aportar contra o inimigo. O inimigo não está a honra. O gajo está vindo. Prova a zona segura desta casa. Você não está a honra. Atenida! Atenida! Com o tapa! Com o tapa! Alvo da caçada da senha. Pode matar. O inimigo não está a honra. A colega de espalho. Outra! Foi! Foi! Vou sobreviver até os reforços chegarem. Marquei voo! O inimigo não está a honra. Eu devinei a torre lá. O inimigo não está a honra. Vem da posição Dá pra pegar entre aí? Dá com o ver que vem Inimigo atacado Falta um décimo, continua pressionando Puta merda Piquei eles Não Diago, marca pra mim Ataque aéreo Estou perdendo o terreiro Aqui mano, aqui Aqui é tio, pelo amor de Deus Boa GG galerinha GG GG É boa né mano Olha lá Tá caindo Trem em quando dá, você vai pro campo de batalha já já. Não, não foi nada. Trem em quando. Trem em quando. A preparação acabou. E aí, Jonatas? Trem em quando. Cadê o cara? Eu não escuto esse cara, mano. Tô enxergado nada, irmão. Tô enxergado nada das skins escuras aí, mano. Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção. Você tá de volta na luta. Você tá de volta na luta. Aqui, meu time. Aqui comigo, ó. Olha vocês, meu time. Tá aqui, não? Tô enxergando o inimigo. Tão tirando em mim. Tão movendo posição. FSMT localizada. Tem gente aqui, tem gente aqui. Atenção. Ixi, é o fone. Vamos. Bunch inimigo ativo. Tem gás chegando. Eles estão lá. Um dos seus aliados tá de volta no jogo. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Comigo. Não sei se é onde esse cara te imitava, mano. Na moral, ele tá perdido. Calvi ver aqui, ó. Atirador avistado. Caralho! Homem indivíduo para a sua direção. Já sem armas, tinha morrido. Vou dar um ban nesse maluco aqui. Larga um cedo aqui. Os caras morrem e vêm falar que eu sou fraco na live, irmão. Os caras morrem para mim e vêm falar que eu sou fraco na minha live, mano. Ai, é. Não, 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 não. Você ainda tem o que fazer. Já é para ir na caixa, time? Ai, já era, mas agora é. Tem que falar, mano. Está com delay meu microfone, mano. Eu vou sair fora, valeu. Ai, não dá, mano. Vou jogar uma sola. Não dá para jogar, mano. Se não tiver cala certinha aqui, os caras... ... ... Vou jogar as partidinhas. Vou jogar BR, mano. Olha o que eu tiver. Tem BR, cadê? Ademir J. Delany curtiu a live. Boa, Ademir! Tudo jóia, meu irmão? Não tem, não tem calma. Bom, já jogamos bastante hoje. Vou puxar um solo BR, essa requisição aqui, galera. Vou jogar a requisição aqui. Vamos lá ver o que lá é a fita. Seis, quatro, cinco, seis. Até a gente acha o BR aí, galera. E aí, lá, e lá. Tudo bem, querida? Tá. 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 Confira as armas e equipamentos. Dá tempo antes de se mobilizar. Dá tempo antes de se phase zampe e... Peguei a... E aí, olha o que vai? É... O que é isso? Acabou a brincadeira. Preparar para a mobilização no Warzone. Reto Royal. Vão para a zona segura. Marquei o equipamento. Vão para a zona segura. Vão para a zona segura. Vão para a zona segura. Pegue os inimigos antes que eles peguem você. Inimigo entrando na área. Alvo da caçada é identificado. A gente vai resolver rápido. Boas vindas ao time. Ai caralho. O cara me pegou nas costas. O cara encamperando. O cara encampera. Não temexão. O cara é o que vem aqui. Vão olha os inimigos. Vão para a zona segura. Vão para a zona segura. Vão para a zona segura. A zona segura. A zona segura. O que é isso? 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 É isso aí. O que é isso? O que é isso? Ele não acabou. Ele está se aproximando. Ele está se aproximando. Ele está colocando o avião deית. Tchau, tchau. 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 Tchau.